E aí E agora mesmo, EG Notícias, o seu canal de notícias de espantagado. Carlinhos Félix, Elias Eliseu, Bia e Brenda, Lizaías Oliveira, Rodrigo Luzapi, Elias Melo, entre outros artistas, você ouve aqui na Move, a rádio que te move pra perto de Deus. Aplicativo disponível na Play Store, radiomove.com.br. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Silva e este é o canal EG Notícias. Olha, fica ligadinho aí do outro lado porque hoje tem muita coisa boa aqui no canal. Então, já compartilha com os amigos aí, com os familiares e não deixa de assistir. Quero que você fique até o final, viu gente? Fica até o final porque tem muita coisa boa e a gente vai começar agora. Boa noite pessoal, tudo bem? Edmilson Silva aqui com vocês e a gente está começando EG Notícias desta segunda-feira. Olha aí o que a gente tem pra você a partir de agora. Mas você também faz outras feiras também na região? Quais os dias assim que você faz? Não, é só aqui espantagado mesmo. Só tenho o meu verdurão em Filadélfia e é só aqui no espantagado mesmo. Três dias aqui no espantagado. Valeu e muito obrigado e graças a Deus sou benção. Fala pessoal do canal, tudo bem? Você que está assistindo o noticiário desta segunda-feira, nós estamos aqui no campo de futebol justamente pra falar sobre a festa de argolinha que está tendo aqui no espantagado. O que teve, né? Pra vocês aí que estão assistindo hoje. Infelizmente, por um lado, como eu falei, por conta das chuvas, né gente? Choveu o sábado o dia todo e também aqui no domingo também, ó gente, está chovendo. E aí pro evento não foi muito legal porque realmente afastou as pessoas, muitas pessoas. A expectativa é que viria muitas pessoas de outros lugares, né? Realmente iria bombar a festa aqui. Mas por conta desta garoa, desta chuva fina, né? E muita lama, gente, ficou muito complicado, né? Um evento maravilhoso. Continua lá, o pessoal está lá correndo, né? Fazendo a corrida lá, enfim, participando da argolinha. Mas, por conta disso, impediu o brilhantismo maior desse evento, né gente? Mas a gente está aqui pra mostrar pra vocês. Ontem, sábado, por exemplo, você está assistindo segunda-feira aí e eu quero dizer, no sábado, a gente não conseguiu vir aqui, gente. Porque realmente estava chovendo muito, ficaria impossibilitado de fazer uma matéria aqui. Porque tinha muita lama, né gente? Muito complicado. Até pra vir de carro aqui, o carro fica patinando na lama, é complicado. Mas assim, o pessoal está aí, bravamente, fazendo o trabalho, fazendo o evento e a gente está aqui tentando mostrar um pouquinho. Tem uma barraca pra lá, o pessoal fez uma barraca ali, tem umas lanchonetes ali, no caso, móvel, né gente? Então, o pessoal, a expectativa era muito grande realmente desse evento, de ter muita coisa interessante aqui. Mas, como eu falei, a chuva impediu um pouco aí desse acontecimento. A chuva é bênção pra o Nordeste, é bênção pra todos nós aqui. A gente está muito feliz com a questão da chuva, porque você tem visto algumas matérias aí que já a vegetação, já estava uma vegetação um pouco mais amarronzada, acinzentada. E agora as coisas já estão começando a mudar de novo, já está começando a ficar verdinho, né? Por conta das chuvas. E com essas chuvas aí do final de semana, com certeza vai melhorar ainda mais aqui as coisas, né pessoal? Mas é isso aí, mas mesmo assim, mais tarde aqui vai haver show também, tem uma cavalgada prevista para hoje ainda, até onde eu sei não foi, não teve nenhum tipo de cancelamento, enfim. Eu acredito que vai transcorrer tudo bem e a gente vai mostrar pra vocês aqui no canal também um pouco sobre isso, entendeu gente? Por um lado a chuva é bênção pra todos nós, né gente? É muito bom. Mas para o evento não foi tão legal assim, porque afastou muitas pessoas, né? Muita gente que poderia estar aqui prestigiando esse trabalho não está por conta da chuva. A gente choveu a noite toda, desde ontem, sábado, desde o dia praticamente inteiro. Quer dizer, ontem a noite toda, a madrugada inteira, hoje o dia todo chovendo aqui no nosso querido Espatagado. Então, impediu realmente que a festa aqui, ela transcorresse com bastante público aqui, né gente? Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês ali na frente, tem toda uma organização, o pessoal fez um todo ali. Tem uma equipe ali com alguns bares locais ali, lanchonetes, enfim. O pessoal tá correndo aqui ainda, tá vendo, pessoal? Tem uma galerinha aqui acompanhando, tem a locução aqui, o pessoal fazendo a locução aqui. Mas, infelizmente, por conta da chuva, infelizmente, como eu já falei, por um lado, né gente? A chuva é benção pra aqui, pro Nordeste. Então, a gente tá muito feliz por isso. Mas, para o evento, não deu muito legal, né? Porque a expectativa era que realmente iria bombar aqui, né? Ia ter bastante pessoas de vários lugares, mas por conta da chuva ficou muito limitada, né? E aí o evento, é, perdeu um pouco do prestígio. Então, é isso aí. Esse é o panorama de hoje aqui, neste domingo, aqui no nosso querido Espatagado. A festa de argolinha tá rolando ali, já tá no finalzinho, né? O pessoal correu a noite toda, apesar da chuva, correu a noite toda. E a gente tá aqui. E houve festa aqui também, o pessoal teve paredão aqui, o pessoal curtiu bastante aí. A gente vai tentar colher algumas imagens aí das pessoas que estiveram aqui no evento, pra gente poder trazer pra vocês aqui um pouquinho, mostrar o que ocorreu aí neste final de semana. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Eu sou Edmilson Silva, deixo um abraço pra você. Continue ligadinho aí, porque a gente vai falar mais sobre estas festas do final de semana. Olá, amigos do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês. Olha, estou aqui com o pastor Isaías, pastor presidente da Igreja Pentecostal Família de Jesus, no qual eu congrego, né, gente? Olha, estou aqui porque acabou de terminar o culto na sexta-feira. Hoje é sexta-feira que a gente tá fazendo esta gravação. Nós estamos aqui com o intuito de convidá-los para a festividade, para a 18ª festa aqui de aniversário da Igreja Pentecostal Família de Jesus. Eu vou falar aqui com o pastor Isaías, né, pra ele formalizar este convite a todos vocês, tá bom, gente? Pastor, fala aqui com os nossos amigos do canal, né, a importância, como é que tá o coração aí, a expectativa pra esse próximo evento tão importante, que é a 18ª festa, né, aniversário aí da Igreja Pentecostal Família de Jesus. Em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo a todos, que Deus continue vos abençoando. A expectativa é grande, a emoção maior ainda. A partir das 19h no sábado, estamos aqui adorando a Deus. O eleitor vem ali da nossa capital, né, de Salvador, vai estar transmitindo uma palavra juntamente com o cantor Aguinaldo e cantores da região, a banda, né, aqui local onde o nosso irmão Edmilson faz parte aí da banda Fogo no Altar. Eu tenho certeza que vai ser bênção, como tem sido, e tenho certeza que a glória, né, do Senhor será notória no nosso meio. Então, não perca, estamos juntos aí no canal, juntamente adorando a Deus aí nessa festa tremenda para a glória de Deus. Um abraço. É isso aí, gente. Então, o convite está feito, você e a sua família, chama os amigos, né, estão todos convidados para estarem aqui na Igreja Pentecostal Família de Jesus, no próximo sábado, dia 27 e no domingo, dia 28. Sábado, mais uma vez reiterando o horário, 19h, no domingo, às 9h da manhã, gente, 9h da manhã e à noite também às 18h. Então, você já é o nosso convidado. Venha adorar a Deus conosco, porque temos certeza que vai ser duas noites aí de grande poder, de adoração. A gente vai adorar o grande Deus, né, porque sem Ele nada somos. Então, gente, Deus abençoe a canal de vocês. Obrigado, viu, pastor? Vai ser uma grande festa, eu tenho certeza. Deus abençoe, estamos juntos. É isso aí, gente. Um abraço para vocês e até breve. Pessoal, chegou aquele momento legal que são os abraços. Eu já quero começar mandando um abraço especial para você, que está sempre ligadinho no que a gente mostra aqui no canal. Fala, pessoal do canal Tudo Bem de Milson Silva com vocês. Hoje é dia 22 de agosto de 2022, ou seja, hoje é segunda-feira, né, pessoal? E a gente está aqui para mandar um abraço para você aí do outro lado. Depois eu quero falar com algo importante para vocês aqui no final. Vamos lá. Um abraço aqui para a Doracy e a Mari Nalva, né? E um abraço aqui para o canal Prosperidade na Roça, que é do seu Zequinha, né, gente? Todo mundo conhece. Um abraço para a Rosângela Ferreira, um abraço aqui para a Maria Costa, para a Neide Rosa, para o Raimundo Souza e para o Marco Donizete Moraes mais uma vez. Um abraço mais outra vez aí para o Carlão de Diadema. Como eu já falei, ele está chegando aqui no espantagado no próximo mês, viu, gente? Um abraço para o Mamédio Rosa e toda a família. Meu abraço, meu primo. Um abraço para a Sônia Regina, em São Paulo. Um abraço para o Rodrigo aqui do Real Parque, que é justamente aquele parque de diversão que a gente soltou um vídeo ali no sábado, na parte da manhã, tá? A gente soltou um vídeo aí do Real Parque do Rodrigo. Então, um abraço para o Rodrigo. Um abraço aqui para o Silvano da Grossolo. Silvano da Grossolo, que abre ali os postos artesianos. A gente fez uma matéria aí, se você perdeu, você fica ligadinho aí que tem na playlist, tá bom? Um abraço para o Espaço Mascarenhas, para o Délcio, não, é o Décio também, o Décio também, aqui nosso amigo Décio. E um abraço para a Dona Lúcia, mãe do Gilmar. Dona Lúcia, um abraço para a senhora. Ele falou que a senhora não perde nada, então eu deixo o meu abraço para a senhora, tá bom? Dona Lúcia, a mãe do Gilmar, gente. Um abraço aqui para a Anny Variedades e para a iConnect, provedor de internet também, parceiros aqui do canal. Um abraço para o Vando Silva Oficial da Inglaterra, um abraço para a Andréia Vasco. Ah, quero mandar um abraço aqui especial para a Jocilane Barros. A Jocilane Barros mora em Rondônia, então ela pediu para deixar um abraço. E a gente deixa um abraço para você, Jocilane, para toda a família e para todos aí em Rondônia. Obrigado pelo carinho aí da audiência, viu? Ó, compartilha aí para o pessoal conhecer o nosso canal, tá bom? Um abraço aqui para o Tony Marcel e para o Rodrigo Luzap e toda a banda. O Aleph, o Lucas, para o John, para o Joe Emerson, para o Pepito, para o Edgol e para todos vocês. Esqueci de mais alguém? Claro, o John Sanfoneiro, né? Não pode esquecer. Um abraço para todos vocês, meus amigos, meus irmãos. Estou com muita saudade. Um abraço aqui para o cantor Jana Elson Silva. E você já ouviu a música em Gambelador do Jana Elson Silva? Se você não viu, gente, aproveita e ouve aí, viu? Top demais, tá bom? Pessoal, eu quero falar com vocês sobre os acontecimentos do final de semana, sobre as festas que ocorreram. Gente, a gente colocou muita expectativa na sexta-feira. A gente mostrou para vocês aí no noticiário de sexta-feira, os bastidores da preparação da festa de argolinha e da cavalgada, enfim. Tudo transcorreu, né, gente? Houve a festa de argolinha. A festa de argolinha aconteceu, né? Até ontem à noite, até ontem à noite, lá para meia-noite, a festa de argolinha estava rolando. Pessoal, a gente aqui do canal acabou não acompanhando muita coisa. Como eu falei, a gente colocou muita expectativa. O tempo virou, mudou, choveu. O final de semana inteiro, gente. O final de semana inteiro. Isso, de certa forma, para o evento trouxe alguns problemas, né? No sentido de público, enfim, acompanhar o trabalho. E a gente também não conseguiria gravar, porque era, né, a festa pública, a festa ao ar livre. O que aconteceu? A gente não teria possibilidade de gravar, porque iria molhar o equipamento aqui e ficava impossibilitado, né, gente? Então, por conta disso, a gente não conseguiu trazer tantas coisas para vocês. Até porque a cavalgada não teve, né, a cavalgada não houve. Pelo menos aqui no Espantagada a gente não viu. Se teve alguma coisa assim, a gente não ficou sabendo. Infelizmente, não teve a cavalgada. Também o parque, o Real Parque, aí que vocês viram as imagens de sábado de manhã, que eu soltei o vídeo. Ontem, que o rapaz veio armar o parque, as crianças ainda brincaram um pouquinho, depois começou a chover novamente. Então, foi um pouco complicado nesse ponto. Então, a gente, por conta disso, não tem tantas informações ou tantas imagens dessas festas, né? A gente tinha colocado, como falei, muita expectativa e iria ter bastante conteúdo para você aí do outro lado. Mas, infelizmente, entre aspas, né, gente, o que eu falei, a chuva é bênção para todos nós aqui no nosso querido Nordeste. A chuva é sempre bem-vinda, é bênção dos céus, né? Mas, assim, para a questão do evento, aí impossibilitou a gente de estar acompanhando mais a profundo. Mas, também, gente, ó, tenho que ressaltar que a festa, apesar disso tudo, como falei, a argolinha rolou normalmente e teve festa também lá no campo de futebol. Eles armaram todos lá, vocês viram aí na matéria anterior que eu soltei, eles armaram tudo lá, né? E a festa transcorreu normalmente, foi madrugada dentro aí, o pessoal fez a festa aí bacana, tá bom, gente? Só a gente que não pôde acompanhar mesmo devido a isso. Estava um lamaçal enorme, gente, uma lama terrível. Mas o pessoal encarou e foi lá prestigiar a festa, tá bom? Poderia ter sido bem melhor, mas, pelo fato de ter chovido tanto, né, e ter trazido essa impossibilidade para a gente, principalmente, de ter ido lá fazer essas matérias. Então, peço até, de certa forma, desculpa você e do canal, né? Que a gente gostaria de levar muito mais coisas para vocês e, infelizmente, não estamos fazendo isso por conta desse detalhe, tá bom? Então, está explicado aqui, deixo meu abraço para todos vocês e que Deus abençoe. Fala, pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês. Eu estou aqui no nosso querido espantagado, justamente aqui na loja Ani Variedades. Pessoal, estou aqui para mostrar para vocês os produtos que tem aqui, que são diversos. Você vai encontrar muitas coisas importantes aqui para você. Pessoal, aqui na Ani Variedades, você vai encontrar também acessórios femininos, ou seja, bolsas diversas aqui, gente, com preço super especial, também tem chapéu, enfim, você vai encontrar tudo o que você precisa justamente aqui na Praça Pedro Barreto. Gente, Ani Variedades, corre para cá porque o preço é super especial. Ani Variedades, Jesus é o segredo do nosso sucesso. Corre para cá. Fala, pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês. Estou aqui no nosso querido espantagado, neste domingo, dia 21 de agosto de 2022. Pessoal, estou aqui nesta série de vídeos que a gente está trazendo aqui no canal, que é justamente o que você encontra na Feira Livre de Espantagado. Pessoal, estou aqui na barraca do Natinho da Filadélfia, ele que vende aqui frutas e verduras. É uma barraca grande que está todo domingo aqui na feira do nosso querido espantagado. A gente vai mostrar um pouquinho aqui desta barraca. Hoje, pessoal, por conta das chuvas, vocês estão vendo aí, está chovendo aí desde ontem, desde sábado, dia 20, chovendo direto, gente. Está tendo uma festa de argolinha aqui no nosso querido espantagado, que começou ontem também no sábado. Mas, por conta das chuvas, o evento está um pouco limitado, né, gente? Mas a gente está aqui também para aproveitar e fazer essa matéria para vocês aqui no canal. Tá bom? A gente vai dar uma volta aqui na barraca. A gente vai tentar falar com o Natinho ali, ele está por ali. Opa, cadê o homem? Está ali o homem. E a gente vai tentar mostrar para vocês um pouco aqui da barraca neste domingo. Bom, pessoal, nós estamos aqui, ó. Estamos aqui na barraca do Natinho, da Filadélfia. Eu estou meio que atrapalhando aqui a galera aqui, viu? Ó, estou atrapalhando aqui, porque o movimento está pouco aqui. Gente, então nós estamos aqui neste domingo, domingo chuvoso, aqui na barraca do Natinho, da Filadélfia. A gente vai tentar falar com ele ali. Aproveitar que o movimento hoje está um pouco mais devagar, né, gente? Por conta da chuva, acabou, começou a chover novamente. Desde ontem, chovendo direto. Já falei para vocês, está tendo evento ali, festa de argolinha. Também está previsto uma cavalgada para hoje. E a gente vai ver aí o que vai acontecer. Tem também um amigo ali do Real Parque, gente. Ele armou ali, né, o parque de diversão. Vocês viram aí na sexta-feira, eu soltei um vídeo. Quer dizer, no sábado de manhã, quer dizer. No sábado de manhã, eu soltei um vídeo aí. E o pessoal, né, hoje está chovendo. Então, ficou complicado aí para poderem trabalhar aí, para poderem estar a criança ali, nesse exato momento, brincando, né, gente? Mas por conta da chuva, infelizmente, não deu. Deu ruim, né? Fala, pessoal do canal. Estou aqui com o Natinho, que é aqui o proprietário aqui da barraca, gente. Ele que é de Filadélfia. Natinho, você está todo domingo aqui, né? É, todo domingo eu estou aqui, espantagado, nessa terra maravilhosa. Que agora, agora que está maravilhosa. Está chovendo, graças a Deus, né? O que nós temos, por certo, é o sol. Mas agora, graças a Deus, está uma maravilha de chuva. Graças a Deus, só a benção de Deus. É muito bom. O Natinho, fala para a gente aqui rapidinho, o pessoal está trabalhando ali, passando ali perto da cama e eu estou até atrapalhando a galera aqui, os amigos. Quanto tempo que você trabalha aqui na espantagado, por exemplo, aqui na feira de espantagado? 32 anos eu trabalho aqui na feira de espantagado. E não tenho previsão de sair, não. Só o tempo geral, com fé em Deus. Só da glória a Deus. Porque eu gosto aqui do espantagado, né, da galera do espantagado. Só não vou morar aqui porque não posso, mas se eu pudesse eu vinha. Rapaz, terra boa demais, ó. Estou aqui, o irmão Gil está comprando aqui, e a gente está fome, como eu falei. Estou atrapalhando aqui, mas tudo bem, ó. Mostrando aqui, o pessoal vendendo aí a barraca de frutas. Gente, você vinha na espantagada aqui, não pode deixar de vir aqui e comprar aqui na barraca. Tem muita coisa, gente. Que legal. A gente sempre passa aqui também, faz as nossas compras aqui também, é legal. Muito benção. Então, Natinho, mas você também faz outras feiras também na região? Quais os dias, assim, que você faz? Não, é só aqui espantagado mesmo. Só tenho o meu verdurão em Filadélfia e é só aqui no espantagado mesmo. Três dias aqui no espantagado. Valeu e muito obrigado e graças a Deus, só benção. É isso aí, gente. O Natinho aí, ó, da Filadélfia. É isso aí, ó. O irmão Gil está aqui. O irmão Gil, a gente fez uma matéria recentemente, vocês viram aí, sobre o serviço público, a limpeza pública. O irmão Gil, que legal. A barraca aí, sortida. Hoje é uma pena que, assim, por um lado, porque está chovendo, então você está falando espanto um pouco o pessoal. Mas é benção de Deus a chuva, já pra gente aqui pro sertanejo, é bom demais. É isso aí, gente. Então essa é a série de vídeos que você encontra na feira livre do espantagado, tá bom? Então é isso aí. Vamos mostrando um pouquinho mais aqui da barraca do nosso amigo Natinho. Fala, pessoal do canal. Eu estou aqui com o Camilo, gente. O Camilo aqui. Quem não conhece o Camilo, né? Ô, Camilo, você está trabalhando aqui, né? Estou. Trabalhando aqui na barraca do Natinho. Quanto tempo já está trabalhando aqui? Um bocado de tempo. Uns dois anos. Uns dois anos. E aí, como é que está o coração aí, o amor? Como é que está o coração? Beleza. Já arrumou a pretendente aí? Não, ainda não. Gente, ó, vamos chegar junto aqui, ó. Nosso amigo Camilo aqui, trabalhador, batalhando aqui. Está com a galera aqui. Hoje está chovendo, hein, Camilo? Está chovendo aí, a chuva está bem pequena, né? Está chovendo bastante. Você quer deixar um abraço para a galera aí? Quero dar um abraço. Para quem você quer dar um abraço? Para as gatinhas. Um abraço para as gatinhas. Gente, se você quiser vir aqui ver o Camilo, ó, ele está aqui na barraca do Natinho da Filadélfia, viu? Corre aqui, ó. Tem bastante fruta aqui, né? Tem bastante fruta. Quer dizer, a dona de casa vier aqui para fazer um almoço gostoso. Vai ter bastante coisa para comprar aqui. Vai ter bastante coisa para comprar. Muito bem, gente. Então, esse aqui é o nosso amigo Camilo aqui do nosso querido espantagado, né? Hoje está um dia chovou, vocês estão vendo, né? A câmera está balançando por causa do vento, gente. É isso aí, Camilo. Vou deixar você trabalhar aí. Depois a gente vai bater um papo de novo, tá bom? Tá bom. Tá certo. É isso aí, gente. Então, esse aqui é o vídeo da série, o que você encontra na Feira Livre do Espantagado. O seu Lino ali, ó. O seu Lino também já está famoso aqui no canal. Pois é, pessoal. Estou aqui na Feira Livre do nosso querido espantagado, desse domingo, dia 21 de agosto. Estamos aqui na barraca do Natinho mostrando para vocês. Ele vende aqui, ó, tomate, batata, cenoura, beterraba, pepino, cebola e tudo mais aí, gente. Aí tem lá, ó, também, ó, banana. Tem manga. Tem maracujina. Ó lá, tem farinha. Tem feijão de corda. Pessoal, aqui tem de tudo para você fazer um belo de um almoço aí, né, gente? Para você fazer a feira para a semana. E ele está todo domingo aqui, como ele falou, todo domingo, há 32 anos fazendo essa Feira do Espantagado e também lá, né, em Filadélfia. Gente, que legal, né? Uma barraca grande, uma barraca que serve bastante, bastante variedades aqui para o pessoal vir comprar aqui. Então, é o que você encontra aqui na feira, né, gente? A gente já fez uma série de vídeos. A gente começou lá atrás, onde fica ali a barraca do Rê Maciel e da Ivone Carneiro, né, gente? A gente começou ali e depois a gente fez a barraca do Poló, na barraca de Acarajé do Poló. E, quer dizer, a gente fez a barraca da irmã Lindalva, né? E depois a gente fez a barraca do Poló, né? A barraca do Poló, que é justamente de Acarajé, que está aqui na minha frente, né, gente? E a gente hoje está fazendo aqui este vídeo aqui na barraca do Natinho da Filadélfia. Olha lá o homem lá. Ó, quem vem ali, ó, faceiro ali, o nosso amigo Zé Gil, né, gente? Quem não conhece o nosso amigo Zé Gil, né? Então é isso aí. Nós estamos na feira hoje, uma feira menor, bem chuvoso o dia, né? Como eu falei, está tendo argolinha mais uma vez. Vai ter uma cavalgada até onde eu sei. Não foi cancelado por enquanto, né? Vai estar tudo ok. Vai ter a cavalgada. E à noite vai ter festa também lá no campo de futebol, né? Vai ter duas bandas lá. E a gente vai tentar mostrar um pouco para vocês de tudo isso neste final de semana. Tá bom, gente? Gente, ó, então é isso aí. Dia nublado aqui do nosso querido espantagado. Barraca do nosso amigo Natinho. Hoje está tranquilo, né? O movimento está muito tranquilo. O ônibus também, ó, que fica ali, já foi embora. Porque 11 horas o pessoal vai embora, né? Aquele, o do Tinho do Busão, né? O Tinha do Busão. Então, quer dizer, o Tinha do ônibus, né? Mas é o Tinha do Busão. É o Tinha do Busão. Um abraço para a galera aí da Vazia Comprida, do Alto de São Gonçalo, Boa Vista. E para toda essa galera aí da região aí, aqui próximo ao nosso querido espantagado. Tá bom, gente? Ó, então é isso aí. É o que tem para hoje. Feira Livre de Espantagado. E a gente está aqui na barraca do Natinho, da Filadélfia. Então é isso, pessoal. É, a feira está pequena hoje, como eu falei. O movimento está bem tranquilo também. Porque não tem tantas pessoas aqui na feira. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais essa matéria. A gente vai trazendo sempre matérias aqui para vocês aqui no canal. E este aqui é mais um vídeo da série O Que Você Encontra na Feira Livre de Espantagado. Tá bom, gente? Então deixa o meu abraço para vocês. Um abraço para toda a galera aí. E a gente vai terminando aqui essa matéria de hoje, neste domingo, nublado e chuvoso aqui no nosso querido espantagado. Tá bom, gente? Deixa o meu abraço para vocês e que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. A gente se encontra quarta-feira. Se assim Deus permitir, a gente se encontra de novo aqui no canal, às 19h50. E eu desejo a você uma boa noite. E aí, pai, é uma buchadinha de carneiro que o pai comia? Já falei, quem é que cabe uma buchada de carneiro? Ah, cabe muita coisa. Muita coisa. Buchada só. Se tivesse domingo lá para casa, vai comer a buchadinha. Vou deixar mais tudo. Eu vou deixar mais tudo lá. Deixa mais tempo. Mãe chegar para casa, deixa eu comer tudo. Gente, eu menino. Mas eu posso saber, estou dando de tudo. Vou deixar mais tudo. Pai, pita? Não, está aqui no meu coração mesmo. Só assim. Só assim. É bom que a gente... Como de tudo? Como de tudo. Quem vai comprar? Hã? Quem vai comprar para deixar para dormir? Mas a gente deixa aí. Comprar filhado e quando mais paga, pai. Comprar filhado e quando mais paga, pai.